Nós estamos aqui hoje para apresentar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2016, ou seja, que projeto que dá as orientações para a elaboração do orçamento, seguindo a sistemática já prevista na lei de responsabilidade fiscal. Esse PL contém várias diretrizes, sendo as principais a meta que o governo vai apresentar e os parâmetros utilizados nessa meta também são informação mais relevante nesse momento. Então, eu vou concentrar minha apresentação nesses aspectos mais importantes do PL. Obviamente, o PL tem vários outros detalhes mais técnicos e orçamentários que a Secretaria de Orçamento pode depois esclarecer para vocês mais à frente. Em primeiro lugar, a meta de resultado primário para o ano que vem é a meta de 2% do PIB, como já tinha sido anunciado já em dezembro do ano passado. Se vocês se lembrarem, no momento do anúncio do ministro Joaquim Levi e do meu nome para o Ministério do Planejamento, já em trabalho conjunto com a equipe econômica anterior, com o ministro Guido Mante, com a ministra Miriam Belchior, nas primeiras decisões, foi revisar as metas de resultado primário, propondo a meta de 1,2% para esse ano e de 2% do PIB para os anos seguintes. Então, a meta de resultado primário para o próximo ano é de 2% do PIB, com base no PIB estimado para 2016, que é de R$ 6,336,000,000. Está na apresentação, está lá embaixo, R$ 6,336,000. dá um valor total de R$ 126,730 milhões para o setor público consolidado, dividido da seguinte forma, os 2% do PIB, 1,65% corresponde à meta do governo central, a meta para as estatais federais é de equilíbrio, ou seja, o resultado zero, e a meta para os estados e municípios de 0,35% do PIB. A LDO também, o PLDO também prevê que a União compensará eventuais redução, se o resultado efetivo das estatais e dos estados e municípios ficarem abaixo da meta, a União vai compensar isso, de modo que o resultado primário efetivo seja de 2% do PIB. No próximo slide, a gente tem os parâmetros macroeconômicos utilizados nos cenários do PLDO. Também, como anunciado no final do ano passado, nós temos adotado a estratégia de elaborar cenários próximos, baseados no que o mercado também está projetando. Então, a gente usa o cenário de mercado a foco, obviamente é um cenário que muda toda semana, usamos uma média disso. A Secretaria de Política Econômica utiliza essas informações, aplica os seus modelos estatísticos, modelos de previsão e faz um cenário macroeconômico para os próximos anos. O cenário macroeconômico elaborado pelo Ministério da Fazenda prevê, nesse ano, uma redução do PIB e uma recuperação do PIB a partir de 2016. 0,9, menos 0,9 em 2015, crescimento de 1,3 em 2016 e aumentando nos anos seguintes. A inflação sofre um aumento temporário nesse ano e já volta a cair mais fortemente no ano que vem, atingindo ali a meta de inflação a partir de 2017. A Selic, a previsão é de aumento nesse ano e redução a partir de 2016. A previsão de taxa de câmbio nominal é uma flutuação entre 3,20 e 3,30. E o salário mínimo, baseado na regra que nós enviamos ao Congresso Nacional, a regra de correção do salário mínimo, a política de valorização do salário mínimo, ela resulta com base nesses parâmetros, nesse momento, no valor de salário mínimo, subindo 788 nesse ano para 854 reais no ano que vem. E aí, na sequência, a mesma regra, você chega nos outros valores. É importante dizer que isso é um cenário econômico. Como todo cenário econômico, ele está sujeito a revisões, a atualizações. Um dos principais objetivos da nossa política econômica é justamente fazer a economia brasileira se recuperar mais rapidamente. Nós estamos trabalhando para que o crescimento se recupere mais rápido. Nós esperamos que o crescimento da economia já se recupera no segundo semestre. Se nós tivermos sucesso nessa iniciativa, nós achamos que essas expectativas, sobretudo de crescimento e de inflação, mudarão para números mais favoráveis. Mas nós também tomamos a decisão de trabalhar com o cenário macroeconômico próximo ao de mercado, até para demonstrar que, no cenário macroeconômico de mercado, a nossa política fiscal, as metas propostas, são metas consistentes. São metas que promovem a estabilidade fiscal no cenário, hoje, médio esperado pelo mercado. O próximo slide é o cenário fiscal, traduzido, ligando o primário com as principais variáveis de política fiscal. Então, está ali o resultado primário desse ano, 1,2%, e o primário de 2% para os próximos três anos. Então, o primário de 2% é a nossa meta de longo prazo. Nós queremos elevar o resultado primário do governo para 2% do PIB e manter esse resultado em 2% do PIB. Essa também é uma informação relevante. Nós achamos que 2% do PIB é um resultado primário consistente com a estabilidade fiscal. Com que tipo de estabilidade fiscal? Com a manutenção da dívida líquida do governo federal, estável em proporção do PIB, que é a segunda linha que está ali. Vocês podem ver que a dívida em proporção do PIB fica em 34,00. A previsão, e essas previsões, são feitas por parte do Banco Central, com base nos parâmetros macroeconômicos fornecidos pelo Ministério da Fazenda, a projeção indica uma dívida estável em 34,9% do PIB em 2015 e 2016, uma pequena subida em 2017 e uma pequena queda em 2018. Basicamente, a estabilidade da dívida líquida em percentual do PIB. E esses parâmetros e esses preávulos primários são suficientes para promover, no cenário macroeconômico proposto, que, novamente, é um cenário muito próximo das expectativas de mercado, uma redução da dívida bruta do governo, do setor público, do governo geral, a partir do próximo ano. Então, nós temos a redução da dívida de 62,5% esse ano para 61,9%, 60,9% e 60,4%. Ou seja, é nesse sentido que nós consideramos que alcançar uma meta de primário de 2%, saindo de um resultado negativo do ano passado, ou seja, em dois anos nós estamos propondo chegar a uma meta de 2% e manter essa meta em 2%. Nós achamos que essa meta de 2%, com base nos parâmetros apresentados, na metodologia usual de cálculo de dívida pública, é suficiente para reduzir a dívida bruta do governo em percentual do PIB e manter a dívida líquida do governo estável em percentual do PIB. Além disso, o resultado primário, junto com a evolução do restante das variáveis macroeconômicas, também proporciona, segundo essas projeções, uma redução do déficit público, que ano passado foi de 6,7% para 5,2%, 5,16% para usar duas casas decimais, e uma redução maior a partir do ano que vem. Lembrando que essas projeções, principalmente a da dívida e a do resultado nominal, dependem não só do primário, dependem de crescimento e da taxa de juros. Não é na taxa selic, é da taxa de juros média paga sob a dívida pública, o que os economistas chamam de taxa de juros implícita sob a dívida pública. Então, o primário é uma das variáveis, é uma variável importante, e o primário proposto, junto com a recuperação do crescimento da economia, a redução da taxa de juros, principalmente a redução do custo financeiro do governo, uma vez que nós estamos fazendo mais novos aportes no BNDES, a acumulação de reservas internacionais está estável, e isso, em conjunto, promove uma redução da dívida bruta ao longo do tempo e promove uma redução do déficit público também nos próximos anos. O próximo slide é para colocar isso num gráfico, ali a gente tem o resultado primário da União L em linha vermelha, vocês vão ver a queda em 2014, nós trabalhamos para que isso seja temporário, seja uma recuperação em dois anos para um primário de 2%, e isso também, junto com o restante das variáveis macroeconômicas, com a redução de taxa de juros, com a diminuição do custo financeiro da dívida bruta do governo, com a recuperação do crescimento da economia, também promove uma redução do déficit nominal gradual, já começando nesse ano e aumentando nos próximos anos. Os números de dívida, essa é a dívida bruta do governo, ela subiu nos últimos dois anos, em grande parte devido até ao lento crescimento da economia, e a partir do ano que vem, deve crescer também esse ano, devido ao lento crescimento da economia ainda, isso já foi, era uma das coisas que nós também falamos sobre isso em novembro, que a estratégia fiscal pressupunha uma redução da dívida bruta do governo ao longo de um período de quatro anos. No primeiro ano, ela até subiria, mas a partir do segundo ano, ela começaria a cair. A meta de resultado primário viabiliza essa redução, que é uma redução bem gradual. Nós estamos adotando uma meta de resultado primário que promove uma redução gradual da dívida bruta do governo em relação ao PIB. É um esforço fiscal que, ao mesmo tempo, é um esforço fiscal que reflete uma responsabilidade financeira, uma responsabilidade de reduzir a dívida bruta em percentual do PIB, como também uma responsabilidade social, de fazer um esforço fiscal compatível com o cumprimento de todas as metas e objetivos da política do governo. Então, por isso, uma redução gradual da dívida bruta. No caso da dívida líquida, o cenário de estabilidade, como eu falei, fica em torno de 34,9% e 35,1% até 2018. Então, o primário mantém a estabilidade da dívida líquida e reduz a dívida bruta. O PLDO também apresenta as prioridades do governo para a elaboração da lei orçamentária. Normalmente, isso é feito em anos que você não tem o PPA, o chamado Plano Plurianual. Esse ano é o primeiro ano de mandato. Entre as coisas que acontecem no primeiro ano de mandato, o governo deve encaminhar, junto com a lei orçamentária, deve encaminhar o seu Plano Plurianual ao Congresso Nacional. O Plano Plurianual, por lei, ele tem que prever todas as despesas de investimento ou despesas de caráter continuado do governo para o período de quatro anos, de 2016 a 2019. E, nesse âmbito, ele também define quais são as prioridades do governo. Em anos que você faz o PPA, normalmente você remete à definição das principais diretrizes do governo para o PPA. Isso vai junto. Quando você apresenta o PPA e a LOA, ali você diz quais são as principais diretrizes e prioridades do governo. E, além disso, para elaborar essas diretrizes e prioridades, nós já iniciamos um processo de consulta, de debate público, tanto dentro do governo, entre ministérios, como com a sociedade civil. Nesse esforço, nós e a Secretaria-Geral, liderada pelo ministro Miguel Rosseto, já começamos a série de diálogos com a sociedade, com representantes da sociedade organizada, movimentos sociais, centrais sindicais, lideranças empresariais, para definir, para nos ajudar na definição e no aprimoramento das prioridades do governo. Foram apresentadas várias diretrizes para começar a discussão com a sociedade. Essa discussão está sendo feita através de reuniões e também através da internet, através desse site www.participa.br, que é mantido, organizado pela Secretaria-Geral da Presidência. Então, esse processo vai culminar no PPA, que vai delinear quais são as diretrizes. Obviamente, nossa proposta inicial são as diretrizes já anunciadas pela própria presidenta, que é o investimento, o PAC, a educação, o Plano Brasil Sem Miséria. Acoplando a isso outras diretrizes e outras prioridades que foram sugeridas ao longo desse processo de construção do PPA. Por fim, o último slide. Essa é uma proposta que nós também estamos fazendo ao Congresso Nacional e aos demais poderes do governo público, do governo federal. É uma proposta sobre a folha de pagamento. Qual é o limite para o crescimento da folha de pagamento da União? Essa proposta tem por objetivo atender até alguns pedidos, algumas observações que nos foram passadas, foram passadas ao ministro Amir ao longo dos últimos quatro anos, de que, para melhor organizar e administrar o crescimento da folha do governo, e que nós estabelecêssemos algumas diretrizes na LDO para o crescimento da folha de pagamento. Diretrizes para todo o setor público, não só para a União. Então, nesse ponto, a nossa proposta é que todos os poderes tenham um crescimento percentual máximo comum. Então, a folha de pagamento de todos os poderes tem um crescimento percentual comum. Então, você vai ter lá, vai crescer a folha de pagamento do governo federal, como o todo, no governo judiciário, legislativo e os demais poderes, vai ter uma taxa de crescimento. Essa taxa de crescimento, aplicada sobre a folha de pagamento, vai dar um determinado valor. Vai dar um valor que vai... O quanto você tem de valor para aumentar a folha de pagamento. E esse valor vai ser distribuído proporcionalmente entre os poderes. Proporcionalmente é o quê? A participação de cada poder na folha de pagamento. Dado esse valor, cada poder com esse valor decide, com sua autonomia, o que quer fazer com esse valor. Se quer alocar mais para reajuste salarial, se quer alocar mais para concurso ou ambos. Então, como é o processo, nesse ponto eu vou me alongar mais um pouco para explicar bem o detalhe. O crescimento, o que a gente chama de crescimento vegetativo da folha, é uma despesa obrigatória. Então, você pega a folha desse ano, você aplica lá o crescimento, as regras das carreiras, as pessoas progridem ao longo das carreiras, as pessoas se aposentam, você tem as regras de remuneração de cada carreira, e isso dá o crescimento vegetativo. Então, a folha desse ano, mais um determinado percentual e o crescimento vegetativo dessa folha. Dado esse crescimento vegetativo, isso é previsto na LOA. Você tem um anexo, o anexo 5, que determina, além desse crescimento vegetativo, qual é o valor disponível para um crescimento adicional. Se não é crescimento vegetativo, o que pode gerar um crescimento adicional? Concurso ou reajuste desse salário. Nós estamos propondo que esse crescimento percentual da folha de pagamento do governo federal como um todo seja o limite máximo, seja o mesmo para todos os poderes. Então, vamos propor um limite máximo para todos os poderes, eu já vou dizer como que a gente quer chegar nesse limite máximo. E uma vez dado esse limite máximo, isso é traduzido no valor aplicado à base, traduzido no valor tantos bilhões de reais. Você divide esse valor proporcionalmente entre os poderes, dado esse valor, cada poder é autônomo, como tem que ser, para alocar entre concurso, aumento de salário ou ambos. Bom, em cima do vegetativo. Bom, e qual é esse limite? Esse limite é um processo que nós já iniciamos, aqueles de vocês que estiveram aqui na outra reunião que eu fiz, que é a compara a reunião que eu fiz com todo o funcionalismo, nós já começamos um processo de negociação com o funcionalismo público federal, para definir qual vai ser a política de reajuste, qual a política de pessoal para os próximos anos. E esse é um processo que está em andamento, nós estamos agora fazendo as contas, ao longo do mês de abril nós estamos fazendo as contas do que nós podemos apresentar como proposta inicial. O processo de negociação começa formalmente com as reuniões a partir de maio, vai durar três meses, maio, junho e julho. Até o final de julho nós esperamos chegar ao acordo com o funcionalismo público federal e nesse âmbito, até julho, maio, junho e julho, três meses. Até o final de julho a gente espera chegar a um acordo com o funcionalismo público do executivo e com isso nós teremos o limite de expansão dado ao funcionalismo público federal. Nesse processo nós também vamos discutir com os outros poderes, porque para a sociedade a folha é a mesma, é o quanto a sociedade tem de recursos, paga de recursos para manter os serviços públicos, para manter o funcionalismo público federal. Na negociação com o funcionalismo público federal, eu já anunciei por ocasião daquela reunião e aqui eu reforço, a nossa diretriz, posso passar o próximo gráfico? A nossa diretriz tem sido reduzir o percentual da folha de pagamento, a folha de pagamento em proporção do PIB. O que esse gráfico diz? Esse gráfico diz o gasto de pessoal do governo federal, de todos os poderes, em percentual do PIB. Isso é, para aqueles que acompanham o orçamento, é o conceito de caixa, é aquele gasto que aparece nos números do Tesouro Nacional. Ele caiu de cerca de 5% do PIB lá em 2002 para 4,1% do PIB agora, para 4% do PIB no ano passado. Nesse ano, devido ao crescimento da economia prevista, a gente espera que ele suba um pouco, que ele vá a 4,1% do PIB, mas o nosso objetivo é manter esse gasto estável ou declinante em percentual do PIB. Nós já falamos isso nas negociações que nós começamos com o funcionalismo, digamos assim, você tem um parâmetro macroeconômico. É parte do esforço fiscal, que inclui medidas de receita, medidas de despesa, medidas do orçamento financeiro, como no BNDES, como medidas na TJLP, inclui também uma redução gradual do gasto do governo federal com folha de pagamento. Nesse ano, devido ao crescimento do PIB, o acordo já está feito, esse ano, o último ano daquele acordo foi feito em 2012, que previa 5% de aumento por ano. Esse acordo, o cumprimento desse acordo com o crescimento projetado do PIB resulta num pequeno aumento da folha de pagamento percentual do PIB, mas se a gente comparar a série histórica, tem ficado basicamente estável, tem caído ao longo do tempo e vocês podem ver, aquele ano que a economia cresce pouco, o ano de 2009, por exemplo, aquilo subiu muito, quando a economia se recupera, esse gasto cai. Então, o controle do crescimento da folha de pagamento envolve não só a negociação quanto vai crescer a folha, mas também envolve o próprio crescimento da economia. Por isso que ele é uma peça importante de uma estratégia econômica mais geral, que envolve medidas de controlar o crescimento da folha de pagamento e medidas de recuperação do crescimento da economia. Com isso, você atua sobre as duas variáveis daquele número que está apresentado ali, tanto que está no numerador quanto está no denominador. Então, nós temos nossa proposta para o Congresso Nacional e já também nossa proposta para a discussão com os demais poderes que compõem o governo federal, que todos os poderes cresçam, tenham como limite máximo uma mesma taxa de crescimento, que o crescimento seja proporcional. E nós vamos definir isso, o quanto é esse crescimento proporcional, vai ser definido ao longo do planejamento da LOA, que vai até agosto. Legenda Adriana Zanotto